O peixe é o alimento tradicional da Semana Santa e por isso mesmo o Ministério da Pesca aproveita esse período para incentivar o consumo de pescado no Brasil. Uma tradição ajuda o brasileiro a comer melhor. Na Páscoa ele troca carne vermelha pelo peixe. Dados do governo indicam que o consumo de peixe, que é de 9,750 kg por habitante por ano, aumenta 300% nesta época do ano. Normalmente o pessoal come um bacalhau, um robalo. E o senhor vê vantagem com o peixe em relação ao tipo de comida? O peixe é mais saudável? Mais saudável, mais leve, digestão boa, fácil. Então tem que aproveitar um pouquinho. E os preços também estão em conta, melhorando. Só pesquisar um pouquinho a gente consegue fazer uma boa escolha. Os peixes mais produzidos e consumidos no território nacional são a tilápia e o tambaqui. A produção de pescado por ano é de mais de 1 milhão de toneladas. Mas o Brasil não é um grande exportador mundial de peixes. Praticamente tudo que é produzido no país é consumido aqui mesmo no mercado interno. Mesmo com 20% da água doce da terra e mais de 8 mil quilômetros de costa, produzimos e consumimos pouco peixe em relação a outros países. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo médio de 12 quilos por pessoa ao ano. No Japão, um dos maiores consumidores do planeta, cada habitante consome no ano 17 quilos. É por isso que o governo aproveita a Semana Santa e o feriado de Páscoa para incentivar o consumo de pescado no país. Esta cartilha está sendo distribuída em feiras, mercados públicos e supermercados. A ideia é chamar a atenção para os benefícios de uma dieta saudável à base de peixe. O Ministério pretende incentivar esse consumo distribuindo para a população uma cartilha na qual nós temos dicas para a dona de casa saber como escolher esse peixe. Temos também receitas para saber como preparar esse peixe. E também para o comerciante, como deve manusear o peixe, como guardá-lo, estocá-lo, a função do gelo e a importância dele vender um pescado de qualidade.